E aí, fala aí, pessoal! Beleza com vocês? Servindo a mais um episódio da saga de Honkai Starry, mano! Continuando a saga de fazer só a side quest aqui, porque tá triste, mas como todo início, né, desses episódios, eu vou dar uma olhada aqui em quest pra ver se não tem quest de personagem. Tem mensagem da serva, então eu espero nem... Vamos ver, véi, tomara! E aí, deixa eu perguntar uma coisa, os guardas Kri-Nalva falaram com você ultimamente? Responde rápido, é muito urgente. Não, por quê? É do nada, véi. Eu fiz besteira. Um tempo atrás, eu tive uma ideia e instalei uma serra elétrica autômata em um veículo, mas devia ter algum erro estrutural no projeto, porque quando eu pisei no acelerador, a serra elétrica saiu voando e quebrou uma janela do Ford Kri-Nalva. Os guardas Kri-Nalva estão procurando o culpado nesse exato momento. Se eles te perguntarem alguma coisa, lembrem de falar que não sabe de nada, valeu. Caralho, mano! Eu vou guardar seu segredo. Do nada, de graça, tipo, parece coisa do Chaves, velho. Muito obrigado. Quando a minha música nova for lançada, eu vou te mandar uma cópia autografada do meu álbum. Droga, tem gente vindo. Até mais. Caralho, eu achei que ia ser a quest dela, mas não, mano. Nossa, velho. Cara, vamos ver isso aqui do Fogo Vivo aqui, né? Só um pouquinho. Nossa. Ih, ó, a quest da Hulk, então. É a quest que a gente vai fazer, mano. Promoção Manhã Fogo Vivo fará um leilão próximo ao acampamento dos indigentes na periferia do assentamento de robôs. Todo mundo do baixo, do mundo de baixo, estão convidados. Vendedores e compradores devem se registrar com seus nomes verdadeiros antes de começar o leilão. Caso eu queira saber mais a respeito, converso com os membros da nossa equipe no escritório do noticiário da Vila do Rochê. Presente da Hulk. Finalmente, cara, o final aqui, mano, do desfecho da Hulk. Foram o quê? Três vídeos? Quatro? Conhece? Eu não sei. Não lembro mais, mas... É isso, cara. É, eu acho que esse é o terceiro vídeo, né? E o bom que tem dublagem, né? Nossa, que essa boa começar as gravações assim. Que tipo de tesouro pode ser encontrado lá? Que tipo de tesouro pode ser encontrado no leilão? Oxe, mano. Um grande tesouro. Oh, sonda da geossiência, mano. Sou, 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 sonda da geossiência. Foi mal, mano. Eu entro no personagem muito fácil, cara. Ah. Tá, beleza, cara. Conflito leilão. Presente da Hulk. Pô, eu queria talento da legenda. Tá. Ah, tem que contar pra Hulk ainda. Eu achei que, né, nós... Já ia direto lá e fazer uma surpresa. Mas, é claro, né, o personagem da quest tem que participar. Fala, Hulk. E aí, Hulk? A Hulk é trevosa, grandiosa. Não, o Kiki é verdade. Ela queria vender o Kiki, mano. Vamos conseguir a sonda do seu pai de volta. Tá, enviar o conflito. Caralho, a Hulk sabe ler. Você sabe o que significa leilão? Nossa, depois do que eu falei, né? Desculpa, mano. Ah, ela vai vender o Kiki ainda. Cara, ela vai me fazer ir lá na Natasha ainda. Porra, velho. Ah, velho. Porra. É um vai e volta. Porra. Eu fico triste. E ela já tá aqui, né, mano? Tá, legal que a dublagem, né? O cara tem que entrar ainda no tópico da missão. Majou. A gente vai procurar o Julian e brincar de esconde-esconde com ele. Ah, cara. Porra, Natasha é foda, velho, cara. Ah, é melhor a gente desistir. Ah, que isso. Porra. Ih, rapaz. Cara, tamo com a benção da Natasha. Tá, cara, hoje vai ser um episódio feliz, mano. Acredito que será. Tudo vai sair conforme a gente espera. E essas coisas. Caralho, mano. Já deu seis minutos já de episódio. Porra. É bonitinha a roupa dela, né? Olha, eu quero vender esse grande Kuma. E no Uiguru? Porra, veja um pouco. Não tenho certeza, mas... Não tenho certeza. Na verdade, esse urso vale muito dinheiro. Então, eu vou ver mais uma vez. Natasha. Não, e ainda o bicho estava enterrado, né? Preste atenção nos olhos. Espere que... Essa nuiga-feira... Oi... Cara, chama o de filho. Você disse que era tão bom? Não, é isso que... Só, se eu pudesse dizer... Mas, se eu pudesse falar mais... O que será que é? Então, mano, arranca os olhos e tu fica com o Kiki ainda, só com uns botão de camisa aí, cara. Ela sabe escrever? Caralho, 600 brasões, isso é trocar. Ah, eu consigo fazer o preço subir. Ah, eu consigo fazer o preço subir. Mas, eu vou te dar um pouquinho pra convencer eles com amor verdadeiro. Pobre Kiki. Eric ladrãozinho, mano. Aí é foda, né? Tu é um... Tu é um ladrão e as pessoas já descobrem que tu é ladrão porque tem um subtítulo ali, né? Ah, você tem interesse nesse ursinho? Ahn... Não tem interesse? Que? Ele é tão fofo que dá vontade de morrer, cara. Eu não vou conseguir vender assim. Nossa, se isso fosse trocar ele ia ter um Kiki, hein? Ahn... Continuar olhando pra ele e esperar ele falar. É, mano, o maluco teve um derrame? Ahn... Não tem interesse. Ahn... Que povo... Ah, essa menina que vai querer. É, gemóloga. Não sei não, o pilotito. Mano, e olha só o naipe dela. Ai, que bela, dublagem. Por que os olhos são cristais dele? É, é, né? Por que? Por que você conhece isso? Por que é que é um antigo? Ah, é verdade. Por que é que você conhece outros? Mas eu realmente não entendo. Por que é que tem uma bomba que não é tão bonita? Por que não é tão bonita? Oh, Kiki? Isso é... Ninguém é essa menina, eu sempre falo umas bobagens. Caralho, eu achei que eu to mais burro da Huck e ela ficou quieta. Hum! O Kiki é sempre vendido! Eu acho que o Kiki é muito bom. Eu acho que o Kiki é muito bom. Por que eu sou obrigado a falar com homens estranhos? O Kiki é muito bom. O Kiki é só um almoço. Ahn... Pelo menos é um pessoal simpático. Você acha que você está me enganando? Esse pai... O... O que? Vocês estão vendendo. Hum... Você está me enganando. Ahn... Esse pai... Você acha que você está me enganando? Ahn... Or ela é um lixo... Ignora ele. Você acha que não me enganar? Ahn... Eu tenho que ir para uma scene de ocação. É uma hora que vou ficar com a hora de procurar. Tenho tempo para uma reunião de a hora de procurar. Se eu costumar me procurar. Eu não deixei de conversar com ninguém, né? Eu não deixei... Escolheu meu... Ah, eu já encontrei! Você não vai fugir! Você não vai fugir! Você não vai fugir! O que é essa sua avó? Não, só a sua avó. Você não quer dizer nada. Você não tem que ver o meu filho. Você não tem que ver o meu filho. Você não é realmente meu filho. Você não tem que ver o meu filho. Eu não tenho que ver o meu filho. Eu não tenho que ver o meu filho. Do nada, velho. Do nada, mulher. Loucaça. Ih, velho, que porra é essa aqui? O que dois adultos estão fazendo com uma criança no cantinho onde ninguém está olhando? Sim, sim. Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Vocês viram eu aqui? Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Você é meu filho. Ah... Roubando de uma criança. Achei isso bonito. Quem é você? Meu irmão. Os dois adultos estão... Ok. É ele. Os caras se acham... O final boss, né mano? Dois perrapados fudidos aí. O que porra? O que porra? Vamos começar. Caralho. Não tem muito dano, hein? Caralho. Não tem problema, não. Não tem problema não. Esqueci né. Os caras estão com o level alto aqui. Ainda não upei os cone. Olha a mãozinha do moleque Tá bom, moleque? Ah, mano Cara, na moral, a velha pegou no look Foi muito engraçado Vindo pra que você se impugne Ei, o que você está a me comentando? A minha beijada, na caixa de comprados... Ele é caro, hein? Muito bem. Se você não quiser, você não quer comprar algo que você quer. Tá bom Como eu confio com uma beijada, o dinheiro será良ário? Se você estiver com uma beijada, em uma beijada... O que que não é um pouco caro com essas joias aí, véi? Ah, tá, eu acho que é o meu comprador, né? Vamos esperar o leilão começar? Vamos ver... E agora, o que é o recolhimento de um robô que fez com os robôs de Tôrda. O recolhimento de um robô que faz com os robôs de Tôrda. Os robôs de Tôrda. Os robôs são muito rãs e... Ah, tá, uma forma simples e simples, pequena e muito maravilha. O que é? 325! Só que só 25, o que tem que fazer? O que não precisa? 350! Mais, 50! Não vê Ih, mano, acho que deveria ter arrumado Não era 600, velho Caralho, mano Não se preocupe, temos uma chance boa Não, raça, cara, acho que deveria ter arrumado o mais comprador Problemas técnicos, isso é sempre desculpa Não, eu acho que deveria ter procurado mais compradoras, fiquei triste agora Quem usa roubar da fogo, viu? É, sim, sim Não, iniciais Não existe nada. E se você tá lá na minha casa, eu tô divertido pra caralho, mano. Se você não tiver o seu dinheiro, você não precisa se lembrar de você. Oi? Onde você tem o dinheiro que você já registrou? Ah, então não se lembra o seu dinheiro. Não se lembra o senhor? Quando eu vim aqui, eu queria comprar uma coisa para ser uma loucura, mas... Onde eu posso encontrar ele? Cara, do nada essa, velho. Isso aqui foi um pouco inesperado, velho. Foi meio forçado, foi, mas... Eu também fico com a expectativa alta, velho. Ih, mano, é tu? Ei, você! Você está com a mão em ela, mas é um grande grande. O que vocês estão? Não, não, não. Meio Taim, não tem tempo que falar com ele. É só um gato. É o que você está fazendo? Eu vou te dizer, mas o boss ficou com a mão em ela. Não, não, não. Não, não. Ah, ele está acompanhado. O que é isso? O que é isso? Desculpe! 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 Eu sou uma das pessoas mais riscos Cara, olha as minhas roupas Cara, olha as minhas roupas Que a gente podia ficar, mas não vamos, né? Você sabe o que fazer, Hulk? Dá um socão nele Achei que ia bater no cara Ah, olha aí, mano Beleza, então acabou o episódio, galera Vamos dar o presente Ah, mano, pô, imagina, cara Se o jogo deixasse a gente roubar Vai que anticlimax, né? Tipo, é uma missão que é pra também mostrar O caráter da Hulk Essas coisas, né? Pô, cara Vocês poderiam fazer um descontinho Ah, caraca Consegui uma grana, meu Eu sou uma das minhas roupas Eu sou uma das minhas roupas Ah, eu morro em descontinho Ah, eu morro em descontinho Ah, eu morro em descontinho E aí, vocês Vocês poderiam ter um desconto Então isso é um desconto do vendedor? Ah, eu não sei Mas eu não sei Obrigado Então o dinheiro que você pode usar É, quando vem aquela Aquela mineradora que ficou ali E compra Vamos esperar o leilão começar Quanto é esse bicho? Caralho, que porra essa Bora F1 Bora F1 500 550 550 550 550 R$ 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 É com você, Hulk Mas, nós não temos 700 700 Shields R$ 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 Você tá impedindo eu de eu não ter feito um acordo com o Landa? Nossa, não, cara. Não tem outro presente que você pode sentar pra ele? O que? É, velho. Cara... Não, e tipo, a Natasha comprou e vazou. Eu, hein. Por que que a missão tava escrita? Volte a Natasha e conserto do quê, velho? Pera aí, deixa eu olhar essa porra. Volte a cleaning que peça um con... Ah, conselho, mano. Eu confundi conselho com conserto, velho. Porra. O cara é gênio. Ok, ó. Já voltamos. Pô, 22 minutos, hein. Kuhn, por que você morreu assim? Ah, tem muita gente rica no mundo do negócio. Ah, tem muita gente rica no mundo do negócio. O mundo é dos ricos. Ah, vai comprar. Ah, tem muita gente rica no mundo do negócio. Pô, nem me convidou, não, velho. Tem bolo? Claro. Cara, e no fim, a gente conseguiu resolver o BO maligno da missão. Mano, a Natasha, velho, porra, como sempre, mano. A Natasha, velho, porra, velho. Foda, mano. É um personagem muito pica, velho. Fala, molecada do mal. A Natasha, velho, porra, velho. O que você quer dizer? O que você quer dizer? É um personagem muito pica. Ah, o que você quer dizer? O que você quer dizer? Você está falando sobre o dia de dezembro. Ah, vamos indo. Ah, poderia perguntar o que tinha para comer. Pô, só tem eu e a Natasha de adulto, né, velho? Ah, ele adotou o Hulk. Ah, é verdade, o Hulk veio do orfanato, né, mano? Eu esqueci desse detalhe. É um seu herói, mano. Obrigado por me convidar. Pô, eu perguntei. Por isso, eu me perguntava... Aquele grande futebol do futebol... Você veio para ir para a casa? O... meu pai... Eu não posso dizer isso! Eu já se tornou grande, então... Eu não posso dormir sem problemas! Desde que a cidade... A vida é difícil... Mas... Para ajudar a casa... Eu sempre estava ao lado do futebol do futebol... Ah, então, falando do Kiki, o Kiki foi vendido. Caralho, agora eu quero parar aqui no Chapéu da Rua que tem um laço. O que? O que? Não me preocupa, pai. Eu não tenho nada de noigurumi, mas eu não tenho nada de noigurumi. Nathasha, a minha irmã, a todos os moradores de Mogura também. Masa que eu... Eu... Ah, eu já conheço tudo bem. O pai é a minha irmã que me preocupa. Obrigado, Kiki. Mas... Então... O que eu recebi? O pai é o que eu recebi? A minha irmã... A minha irmã... A roupa... A roupa... A roupa... A roupa... Eu espero que você não tenha me divertido. Muitos casos são menos de um lugar em quando. Tem muitos efeitos de comprar por isso. Mas ela já não andava com o Kiki há anos, como ele não percebeu isso? Tudo bem, não se preocupe, eu vou te ensinar a minha irmã e eu vou fazer um novo prédio. Ah, é isso, eu vou te dar um prédio para o meu pai. Eu vou te dar um prédio rápido. É, só não vai derrubar no chão, hein, cara. Obrigado, Hook. Esse prédio é realmente feliz. Não precisa. Não precisa. Hook. O prédio é um prédio para o meu prédio. É? Então, o meu prédio é um prédio para todos os dias. Ah, Hook. O meu prédio é um prédio para o meu pai. O que é isso? O que importa é a intenção, né, velho? Aí, essa é a minha Thame. O meu pai! Cara, é isso, esse foi o presente da Hook. Caralho, 28 minutos, foi grande. E agora a Hook aparece lá no Expresso, né, mano? E ganhamos o ícone. Eu acho que isso aqui é um ícone, né? O presente de mag. Deixa eu ver aqui. Pô, caralho, é porque eu botei errado. Eu acho que é ícone. Ah, é. Tá bom. É isso. Esse foi o episódio. Eu tenho vários aqui para gravar. Então, deixa o like. Isso ajuda bastante. E nos vemos no próximo episódio da saga. Fala aqui, mano. Da saga de Hook. É isso aí. Um beijo e abraço. Eu fui. Tchau.